Pessoal, meu papel aqui nos nossos editoriais é ser sempre, mas sempre coerente com vocês, trazendo um trabalho sério e buscando informações das mais diversas fontes, sem extremismo, buscando realmente que você tenha conhecimento, tenha a mente aberta para entender a política como um todo. E é importante quando a gente faz esse tipo de editorial, como por exemplo o editorial de agora, para que você entenda que nem todas as informações que a mídia traz são o reflexo da realidade. E muitas delas são escondidas. Sabe aquele contrato que você coloca as entrelinhas? Eles colocam ou tentam mudar a cláusula de forma que você não consiga entender. E o meu papel aqui é fazer, dentro do conhecimento que eu tenho em filosofia, em direito e em economia, que você entenda um pouco mais o reflexo desse conteúdo que todo dia você é bombardeado, pela grande mídia, seja também aqui pelas redes sociais, todo dia tem isso. Então o nosso papel aqui é tentar abrir um pouco o leque para que você entenda mais. E nisso eu vou trazer aqui uma publicação do Luiz Carlos Reis, que é senador da República. E eu achei, assim, deveras importante trazer esse conteúdo para vocês. A verdade sempre aparece. Durante toda a campanha de 2022, os veículos de comunicação destacaram o crescimento da pobreza. Olha só isso. Com manchetes impactantes. E esse aqui é um conteúdo que o Luiz Carlos Reis, que é apoiador do Bolsonaro, fez. Você lembra? Você deve lembrar, durante os anos pretéritos, matérias falando sobre a fila do osso lá em Fortaleza, há matérias falando sobre a extrema pobreza e o massacre Yanomami, dentre outras coisas. E aqui, nessa matéria do Reis aqui, ele traz uma matéria do próprio G1. Só que, assim, tem pessoas que não conseguem acreditar se não verem a verdade. E é por isso que eu peguei a própria matéria do G1 para trazer para vocês. Então, é interessante que você que está me assistindo, tem pessoas da esquerda que me assistem, muito mais pessoas da direita, lógico, mas tem pessoas da esquerda que me assistam. Dá uma olhada nessa matéria. E você vai ver se aquele discurso do pai dos pobres é verdadeiro, ou se a mídia mentiu para você durante todo esse tempo. Eu vou ampliar para que você possa ver. Mais de 3 milhões de brasileiros que moram nas regiões metropolitanas saíram da pobreza entre 2021 e 2022. Agora, eu só queria que você me respondesse, em 2021 e 2022, quem era o governo? Era o Lula? Era o Lula? Não, não era. E aí, você precisa entender que eles criam esse discurso da extrema pobreza para te enganar, para te manter alienado. E a gestão Bolsonaro, hora nenhuma vai ser exaltada aqui. Se eles conseguissem esconder o fato que era de 2021 e 2022, eles esconderiam. Se eles pudessem colocar aqui, agora no governo Lula, se descobre que 3 milhões de brasileiros saíram da pobreza, eles fazem. Eles fazem. É assim que a mídia constrói a sua narrativa. É assim que ela constrói a dominação e o controle de massas. E é por isso que o PT quer tanto uma TV para te dominar. Dá uma olhada só nessa matéria que a gente precisa analisar. É o que mostra um estudo do Observatório Metrópolis. Apesar da melhora, mais de um quarto das famílias ainda continua abaixo da linha da pobreza. Mas eu quero chegar especificamente nesse dado aqui. Teve uma melhora de 3,4 milhões de brasileiros ainda moram nas regiões. Mas antes, quando Bolsonaro assumiu, era 5,7 milhões. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, apesar de eu ter críticas ao governo Bolsonaro, eu trabalho com coerência, isso aqui não se pode questionar. teve uma queda de 32% na pobreza. O que é recorde da série histórica. Então, isso aqui que eu estou esfregando na sua cara é para você entender, de uma vez por todas, de uma vez por todas, que criaram uma narrativa... Isso aqui é a próxima matéria que eu vou trazer para vocês. Que criaram uma narrativa para enfiar na sua cabeça que Lula é o pai dos pobres e que Bolsonaro era só o governo dos ricos. Mas, quando a matéria chega, ela é colocada de forma singela. Aí o Carlos Heinz, que é senador da República, fez a publicação. E eu, como um comunicador que chego a muitas pessoas, hoje, às vezes, ouso tirar o ego um pouco, tirar a modéstia um pouco de lado e ter um pouco de ego, ouso dizer que eu, hoje, alcanço mais pessoas que muitos jornais bancados pela grande mídia. A gente tem que trazer a realidade para vocês. Então, se você está acreditando que o governo é o governo da fila do osso, o Bolsonaro, está aí a própria Globo desmentindo o que eles mentiram durante quatro anos de gestão Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Conforme eu tinha anunciado aqui, uma matéria que foi publicada no Metrópolis aqui para vocês. Gilmar Mendes chama Lei da Ficha Limpa de Lei Feita por Bêbados e troca farpas com Luiz Fux. Espera que briguem mesmo, tá? Para ver se um sacudindo o outro, um passe a colocar um pouco mais de coerência na mente dos ministros e que eles realmente façam pelo povo. Sonhar não paga, né, gente? Mas é difícil acreditar. Gilmar Mendes chama Lei da Ficha Limpa de Lei Feita por Bêbados e troca farpas com Fux. Decano do STF diz que colega poderia esperar sinceridade em seu julgamento. Eu não tenho medo de sinceridade. Bateu o Fux. Ou seja, sinal de que começou o atrito ali. Mas, você imagina se fosse Bolsonaro chamando o Congresso de Bêbados? Como é que a mídia ia estar assumindo nessa hora essa visão? Seria mais um caso de ineligibilidade. Ofensa à separação dos poderes. Porque, sim, Fux, ou Gilmar Mendes, acaba de ofender o Legislativo e o Executivo. Porque a Lei da Ficha Limpa foi aprovada com o pedido do povo, chamou o povo também de bêbado. Teve iniciativa popular. Foi aprovada no Congresso por pressão popular e sancionada pelo Executivo. Você tem noção do quão grave é eles agirem assim como se fossem donos da verdade? E ninguém está aqui para te explicar isso. O que eles estão falando é o seguinte. Sabe o que é a Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa é aquela que garante que político corrupto não vai voltar ao poder. E Gilmar Mendes diz que isso é uma política feita por bêbados. uma lei feita por bêbados. Esse é o ponto crucial que nós temos que abrir a mente. É isso? Realmente é isso que nós acreditamos que uma lei que é a Lei da Ficha Limpa que tira políticos corruptos é uma matéria feita por bêbados? Os poucos momentos de lucidez que o Congresso tem podem ser caracterizados como lei feita por bêbados? Pois é. Esse é o Brasil que nós vivemos hoje e esse é o Brasil que nós conhecemos. Tá bom? Pessoal, conforme prometido, nos finais de semana os vídeos não são longos. Eu vou tentar pegar pelo menos duas, três matérias, mas eu vou discutir um pouco mais com vocês. reitero o pedido para que vocês curtam, compartilhem e se não for inscrito se inscreva no canal porque a gente está tentando fazer um trabalho sério em dizer aquilo que parece até óbvio, mais que a mídia não traz para você. Então, a gente tenta, sabe, expor isso aqui de uma forma que fique fácil de entendimento para que você entenda. O que eles estão fazendo é isso. Vão começar a atacar a lei da ficha limpa e começa assim, com a narrativa. Depois, daqui a pouco, o cara pode roubar o quanto for, se é que já não acontece isso no Brasil. e volta para o governo, volta para a presidência. Mas a grande questão é ainda tem uma entrave, tem a lei da ficha limpa. E se a gente acreditar que ela é feita por bêbados e eliminar essa lei da ficha limpa não facilita para eles, para os corruptos? Eu percebo que é isso que eles querem. Grande abraço. Fica com Deus. Eu volto no próximo editorial às quatro horas da tarde que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Grande abraço.